ZUM TV Jornal, oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. SAF, o seu amigo de todas as horas. E STAM, quem quer qualidade, fecha com o STAM. Oi gente, boa noite para todo mundo que nos acompanha nessa segunda-feira, iniciozinho de semana. Aliás, boa semana para todo mundo, para você também, Isa. Tudo bem? Boa noite, Fernando, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. 20 de março de 2023, acabando o verão, chegando o outono. As noites já estão mais fresquinhas, já sentiu? É verdade, já deu para sentir diferença. Mas, segundo aquela reportagem que nós mostramos aqui, feita por este homem que está atrás das câmeras, Marcelo Iese, a princípio, durante o dia, pelo menos, vamos ter calor. Pelo menos pelos próximos dias aí, vamos aguardar para ver como é que fica. Mas, daqui a pouquinho a gente fala mais de outono, fala mais de fim de verão, fala de previsão do tempo. Agora, vamos falar de audiência pública, Isabela. Que é um instrumento para realmente tornar assuntos importantíssimos para a nossa cidade de domínio público. É, que é de interesse público, né? É de interesse público. E aí rolou, nós falamos sobre isso no TV Jornal de sexta-feira. Isso, anunciamos na sexta-feira. Que estava rolando, né? Uma audiência pública sobre o transporte público de Nova Friburgo, que é uma novela mexicana de quinta categoria, que nunca se resolve, mas que foi amplamente discutido, né? Isso aí. E aí, na sexta-feira, rolou, então, esse debate, essa abertura para a população do que foi decidido, né? No estudo da COP, que foi o que a Prefeitura contratou. Isso aí. E aí, o Arthur Costa esteve lá para acompanhar como foi essa apresentação também, como foi a indagação da população. E a gente tem todo esse resumo para mostrar para vocês. Um resumão, aliás. Vamos ver. O transporte público em Nova Friburgo ocorre sem licitação desde setembro de 2022. Dessa época, até a atualidade, a Nova Faol opera sob uma liminar judicial. Na prática, isso corresponde a uma extensão do contrato emergencial, até que venha novo processo licitatório. Acontece que a Lei Orgânica Municipal exibe a necessidade de uma concessão no que diz respeito aos transportes. Assim, o estudo realizado pela Fundação Copetec, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, é muito importante. A Lei Orgânica, por exemplo, tem uma previsão de uma concessão de transporte público municipal de 10 anos, tendo a possibilidade, num futuro contrato, de ser prorrogável por mais 10 anos, desde que atenda algumas condicionantes. Uma delas é em relação a manter a qualidade do serviço, o cumprimento das clausas contratuais e a diminuição de emissão de gases poluentes, ou seja, tendo uma reformulação da matriz energética da frota dos coletivos municipais. Nesse estudo, que custou aproximadamente R$ 186 mil, vários pontos foram analisados, mas houve aqueles cruciais. Nós focamos, evidentemente, em alguns principais itens. O primeiro, que talvez seja aquele de mais interesse das pessoas, que é a rede de transporte em si e como melhorar a rede. Porque o transporte é, antes de tudo, serviço, não é infraestrutura. Então, ela vai se modificar, então, a gente tem que ter cuidado de conceber uma rede passível de se ajustar às necessidades futuras. Aí entra um segundo item, que é a forma de relação entre a prefeitura e o concessionário. Então, nós também sugerimos que a prefeitura deve adotar uma mudança na regulamentação econômica, na relação que existe entre a prefeitura e o concessionário, que é muito positivo. E isso também termina, resulta no terceiro problema, que é o fato de que a situação hoje jurídica, seguramente ela é estável, ela existe, ela é concreta juridicamente, mas ela é insegura na medida em que a licitação antiga já tinha sido vencida, era um contrato, era uma prorrogação emergencial. Então, são relações jurídicas perfeitas. Porém, elas não dão para a prefeitura a garantia de realizar as mudanças que ela desejava. Nada impede a nova FAOL de concorrer à nova licitação, mesmo com as divergências que já existiram com a prefeitura. Sim, a gente tem até um certo receio, porque a gente teve um estudo tarifário que foi feito até pela Coptec, que a gente está fazendo também, elaborando o edital de licitação. E ali não entrou três itens ISS, o IPK foi calculado em cima de seis meses de apuração do ano anterior, e não os doze, como manda a J-Pot, e também o reajuste anual dos rodoviários também não entrou. Isso deu um impacto negativo na tarifa, onde jogou ela para R$ 5,12, quando teria que ser R$ 5,75. A diferença do valor cobrado na passagem de R$ 4,20 para os R$ 5,12 a que o Josimar se referiu acontece por meio de um subsídio municipal de R$ 900 mil por mês. Concorrer à nova licitação, inclusive, é a intenção da empresa. Esperamos que esse estudo venha a trazer algo bom para a cidade, algo que seja produtivo para a cidade, porque a população precisa que tenha um estudo bom, uma boa licitação, que não seja boa só para o empresário, mas também para a população, para a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Tem que ter um plano de mobilidade também, porque hoje nós temos poucas ruas, muitos engarrafamentos, e a FAU tem também interesse, lógico, em participar. Hoje não, esse ano a gente vai fazer 73 anos na cidade, então tem uma história. O projeto contemplou partes como, por exemplo, empresariado e trabalhadores. Esse era o anseio do Sindicato dos Rodoviários. No momento, existem 400 funcionários da Nova FAU vinculados a ele. Como hoje a gente já vem aí há quase dois anos de novo, a empresa está atuando na cidade por força de uma liminar, sem contrato, e isso deixa a nossa categoria muito desassistida e muito incomodada. Eu acho que a pessoa mais interessada nesse embrólio todo que está acontecendo é a própria sociedade. Por conta do tempo chivoso, houve uma participação popular razoável na audiência. Contudo, quem veio realmente estava interessado, pois foram feitas dezenas de perguntas. A dona Terezinha é uma assídua participante de audiências públicas. Eu abordei o tema de segurança na parte interna do ônibus, quanto às publicidades que cobrem os ônibus, tirando visibilidade da polícia para saber o que se passa dentro dos ônibus, e também a alegria dos usuários de poderem olhar lá fora, de onde eles estão, tomarem providências no caso de ser necessário, ter que sair, se tem uma enchente, se tem um fogo. Então, essa pintura que usam de publicidade não devem ser usadas, segundo o DETRO, que eu liguei para lá, para o Rio de Janeiro, e eles disseram que cabe ao município tomar essa providência. Outra coisa, acessibilidade. O ônibus não pode ter degrau de 50 centímetros de altura. Então, existe uma medida padrão que Nova Friburgo ainda não seguiu, porque usa ônibus muito antigo, não renovou a frota. E quando eles estacionam, estacionam longe do meio fio. A pessoa tem que pular de dentro dos ônibus, e para entrar no ônibus é muito difícil. E outra coisa, pedir também que se preocupem com a saúde dos motoristas, de quem trabalha na empresa. Os motoristas estão ficando depressivos, porque eles lidam com ônibus que não tem a devida manutenção. Como justificativa da falta de manutenção, ela apontou uma situação ocorrida na última sexta-feira, na rua Francisco Miele. O ônibus começou a pegar fogo, muita fumaça. O pessoal soltou do ônibus desesperado, uma senhora até se machucou, e em frente a um posto de gasolina. Mesmo sem uma solução concreta, Dona Terezinha ficou esperançosa. A resposta que eu tive me alegrou, não por vaidade, mas porque todos aplaudiram, inclusive a mesa. Então eu acredito que eles vão tomar providências. Espero que sim. Fato que agora, com a nova licitação, os históricos problemas podem acabar ou permanecer. Esperando então que essa minuta, o rascunho, como disse o Romulo, que é o coordenador geral lá do Copetech, falou que seja mais importante, que sirva para resolver e mostrar um caminho que vai ser o que vai trilhar o transporte público de Nova Friburgo. É só o que a gente espera, que esse rascunho vire prática, de preferência, antes de setembro, que é quando termina o prazo regimental de um ano. É para a gente não viver outro caos, terminar uma licitação que ainda não aconteceu, um contrato que também não é firmado com a Nova Friburgo. E aí fica nessa questão de justiça. E a liminar da justiça, ela marca um ano em setembro. Então ela legitima o processo de, vamos dizer assim, da falta de contrato da Nova Friburgo, com a Prefeitura de Nova Friburgo. Em setembro marca um ano. Então, que esse edital todo seja concluído, tudo seja feito antes desse prazo de um ano que a justiça já vai ter dado, que marca em setembro agora de 2023. Vamos acompanhar. Isso aí. Até para a gente ter, ou a Nova Friburgo continua, uma nova empresa chegue, que a gente tenha um tempo saudável, sem discussões de novamente na justiça, para fazer essa transição. Sem dúvida. Agora, Isabela, mudanças no Hospital Municipal Raul Sertã. Mais uma mudança na direção médica do Hospital Municipal Raul Sertã. Cargo que, volta e meia, é substituído. Não é um cargo muito fácil. A gente teve ciência, então, dessas mudanças da seguinte forma. Na última quinta-feira, o prefeito Johnny Michael, ele anunciou por meio de diário oficial que é um dia comunicados, tanto as exonerações quanto as novas admissões, que o até então diretor médico do Hospital Municipal Raul Sertã, o Vitorino Antônio Araújo Sepulcri, foi exonerado. E aí, na sexta, uma nova portaria confirmou, então, a nomeação de Fernanda Munhoz Rangel para o exercício do cargo. Aí você está vendo agora aí na sua tela por quê? Algumas pessoas levantaram especulações de que o fato daquelas polêmicas do corte de hora extra na saúde do município teria motivado, então, essa troca aí de diretor do Hospital Municipal Raul Sertã. E a prefeitura respondeu que não. A troca de direção não tem a ver com horas extras, visto que a substituição de cargo é de chefia, né? Não tem nada a ver com questão de pagamentos de horas extras enquanto as mesmas são realizadas. Então, a prefeitura não, disse que foi uma mudança, né? Até o momento, a Secretaria de Saúde, ela não teve uma nota oficial sobre essa mudança. Mas nós questionamos essas especulações sobre o que teria motivado e eles optaram por responder, só que não, né? Mas também não publicaram uma nota dessa motivação. Fato é que foi modificado sim e agora quem está à frente, né? Da diretoria do Hospital Municipal Raul Sertã é a Fernanda Munhoz Rangel que está exercendo, então, esse cargo. Boa sorte pra ela. Pois é, não é um trabalho fácil. Cargo dificílimo. Vambora pro próximo bloco? Você viu? Fiz pressa nesse final de semana? Pois é, foi triste. Muitos acidentes, acidentes pesados. Um deles, inclusive, eu passei. Eu não sei como que eu não ouvi, porque eu passei e o acidente aconteceu. Voltei depois e vi a situação que estava feia por lá. Nós vamos mostrar isso em detalhes entre outras cositas mais. Muito mais. Até já. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso, acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus. 22 anos. A arte de realizar. Ser especial abre portas para inúmeras vantagens. O SAF lança seu mais novo benefício. Um cartão de descontos aceito nas maiores redes de lojas do país. Um verdadeiro aliado para a sua economia. Cartão Sol. Sem taxas ou mensalidade. Peça o seu em uma de nossas lojas ou confira as novidades de nosso site. Parceria SAF ou AF para pessoas especiais como você. SAF. Amigos fazem planos. Estamos Juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. De volta com o Segundo Tempo do ZUM TV Jornal. Isabela Chabot Show. Vou te contar um negócio que a gente não tolera aqui. É crime ambiental. A gente não tolera nenhum crime. É verdade. Imagina. Você então? Não. Esse crimezinho aqui pode. Não, não pode crime nenhum. Não pode nenhum. Agora, crime ambiental, galera, para uma cidade verde como Nova Friburgo, é o fim da picada, como diriam. Os mais antigos, inclusive eu, que me considero antigo. Também diria isso. E aí, você também fala o fim da picada? Eu falo umas expressões que eu falo, gente, isso é de 1900 e quando, será? Vovó, vovó que fala, né? É verdade. E aí, gente, a Polícia Ambiental recebeu uma denúncia de um corte de árvore irregular. Isso. Isso foi na semana passada. No final da semana passada, a gente está noticiando hoje que surgiu hoje esse assunto. Exatamente. Eu vou até pontuar, né? Porque o Nova Friburgo em Foco, que é do Paulo Nader. Parcerão. Eu sempre acompanho, né? Jornalista, lê outro jornalista, outros portais, enfim. Ainda mais o Paulo Nader, que é a referência. Exatamente. Eu sempre acompanho o portal do Nader e eu já tinha lido uma desconfiança de corte legal de árvores, até em outras localidades, né? Só que essa foi uma denúncia verificada pelo Linha Verde, que é um programa do Disque Denúncias voltado, então, para os temas ambientais, que é do que a gente está falando agora, que é o corte legal de árvores. E a condição é o seguinte, os policiais, eles receberam, então, essa informação de que uma árvore teria sido cortada de maneira ilegal perto do teleférico de Nova Friburgo. A gente está dando esse ponto de referência porque a rua, que é a rua Macaé, eu, por exemplo, não conhecia. Então, a gente buscou no mapa e ela é próxima ali da redondeza do Morro da Cruz, do teleférico, ali está naquela região. Então, essa árvore foi cortada, eles procederam até o local, viram realmente que tinha irregularidades nesse corte, eles encontraram essa árvore já tombada e viram que ela tinha traços nativos e que tinha sido cortado por uma motosserra. Os policiais, então, eles rondaram ali a redondeza para saber se alguém tinha visto alguma coisa e eles disseram que alguns homens que não ainda foram identificados ou pelo menos divulgados tinham passado pelo local, a população ao redor contribuiu com essas informações, o que vai ajudar também nessas investigações. Então, os agentes da C151DP, eles registraram um boletim de ocorrência e agora o programa da Linha Verde vai fazer essa investigação e eles pedem para você, população, Nova Friburgo, não é difícil você morar longe de árvores ou de montanhas, onde tenham árvores. Então, eles pedem. se você ver algum tipo desse, aliás, se você ver algum tipo como essa irregularidade, você pode denunciar. A gente tem os números na tela para colocar para vocês. Como que vocês entram em contato, então, com esse disco e denúncia que vai levar vocês para o Linha Verde, que é quem monitora essa questão do crime ambiental. É o seguinte, o telefone fixo tem o número de custo de ligação local, que é o 0300 253 1177 ou 21 22 53 1177. Se você preferir mandar no WhatsApp, talvez eu acredite que seja mais fácil pela questão do envio de foto, até para você sinalizar de forma mais prática, é só você saber esse contato aí, 21 999 73 1177. Repetindo, 21 999 73 1177. Todos terminam com 1177. Isso aí. Então, salva, tira a print. Nosso portal também tem a imagem dessa árvore cortada para você poder ver mais informações. O que não pode, gente, é você compactuar, porque caso você não pense dessa forma, o fato de você saber que isso está acontecendo, de você ver e você ficar quieto, você está compactuando com o crime. E de nada adianta a gente falar que nossa nova Friburgo é tão linda, com tantas montanhas, se a gente não vai zelar por isso, que é um dever de todos nós como cidadãos. Isso aí. Inclusive, a recomendação da polícia também em relação a queimadas, né? Isso. Aquela grande asneira de colocar o fogo no mato, não sei o que. Queimar um papel ali, não sei o que. Uma guimbinha de cigarro, isso aí também é denunciável, tá, galera? É crime ambiental e vale a pena você falar com a polícia. E parabéns aí para os agentes aí, pessoal da UPA, do Parque Estadual dos Três Picos que vieram para cá para poder fazer essa ocorrência aqui em Nova Friburgo. Beleza? Beleza. Agora, o que não foi beleza foi o fim de semana na Via Expressa. Começou no sábado à noite com um acidente. Nós temos as imagens aí. Foi um acidente que aconteceu entre veículos, dois veículos. Esse aí, olha, ficou muito, 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 muito danificado. Foi muito forte o impacto. Esse aí já foi o de domingo. Isso. Vamos voltar, Rafa, só para aquela imagem do sábado, você consegue travar a E, imagem das redes sociais. Nesse aí, a informação que nós temos é que um homem de 27 anos e uma mulher de 38 ficaram feridos, tá, gente? Foram conduzidos para o Hospital Municipal Raul Sertã, que divulgou que o quadro de saúde deles estava estável. Agora sim, esse aí, esse aí foi uma loucura, tá, gente? Esse aí foi por volta de 10 e 50, 11 horas da manhã, mais ou menos. Eu tinha acabado de passar por aí, por aí, por aí, por esse exato local aí. Foi naquela última curva antes de chegar naquela retona que aí vai para o Cônigo que chega no Paralelepípedo ali da Romão Aguilera Campos. Tem até onde diminui a Via Expressa, né? Tem, inclusive, onde diminui a Via Expressa. Esse carro passou ali, eu não vi nem se ele estava em alta velocidade, não chamou atenção, não aconteceu nada. Estava passeando com os cachorros, com a minha esposa, e aí, de repente, eu vi só uma moradora numa casa que fica exatamente nessa curva. Gente, ela estava numa correria... Desolada, né? Não, ela estava numa correria danada que ela saiu pegando galho de árvore para poder sinalizar, né? E realmente foi muito feio. Quando nós voltamos e vimos, a situação foi muito complicada. A informação que nós temos era de um senhor de 63 anos que teve ferimentos também, parará, parará, foi levado, foi recebido, recebeu atendimento, inclusive, vimos a ambulância do Corpo de Bombeiros chegando lá, fez atendimento, mas ele ficou bem. Agora, pancada, tá? Pancada feia. E a moradora que eu conversei ali, sem querer te cortar, já te cortando, como eu diria, falecendo os usuários, disse que nessa curva é acidente direto, direto. Então, o que eu ia falar é que vendo essas imagens, sabendo de onde foi, né, que carros geralmente não estão devagar, o fato de terem sido envolvidos sozinhos no acidente, não terem ferido outras pessoas, estarem estáveis, ambos ganharam uma nova vida, né, tem que comemorar, porque é livramento mesmo. Você vê um carro como esse, um senhor de 63 anos, Eu vi o senhor mancando, tava todo capenga, coitado. Segundo a divulgação do Hospital Municipal do Sertã, que eles estão estáveis, que tá tudo bem na medida do possível, é livramento. Isso aí. Tudo bem, galera, vamos desacelerar, que a Viespressa não é pra amadores não, tá? Não é mesmo. Pelo amor de Deus, o pessoal, eu moro ali, o pessoal passa naquela curva ali, mas passa arregaçando, o negócio é complicado. Isabela, agora o papo é pra quem tá ainda. Tem gente ainda no Analógico? Eu acho que tem, sabe por quê? Doideira, né? Veiculou em outros canais até um aviso do governo federal falando sobre esse plano que a gente vai falar agora das antenas e tinham famílias desesperadas já querendo saber. A prefeitura até teve que falar, galera, não chegou ainda pra gente, vamos ter que esperar e agora ver essa divulgação. O que é? É pro pessoal do Cade Único, gente. Famílias de baixa renda inscritas no Cade Único que ainda assistem televisão, não é analógico, gente. Eles podem agora ingressar num programa chamado Siga Antenado. Você ficar no digital e ver televisão com uma imagem mais bonita, mais bacana, como essa da TVZ1, por exemplo. Isso mesmo. Esse é o propósito, né? Dar também uma dignidade pra essas famílias pra que elas acompanhem a modernidade, porque a gente sabe que vai ficando muito defasado. Com o telefone foi assim, com a televisão vai ser a mesma coisa. Verdade. E sabendo, né, que famílias de baixa renda que estão no Cade Único, como o Fernando pontuou, às vezes não tem a condição, não sobra o dinheirinho pra antena, o Governo Federal de forma gratuita e isso é exclusivamente do Governo Federal, tá? Não depende nada de um poder público municipal nem estadual. É o Governo Federal que disponibiliza esse programa Siga Antenado. Aí como é que você faz pra você saber se você pode, então? Você tem que entrar no site do programa Siga Antenado, tem lá no nosso portal, e aí você vai pegar o seu CPF ou NIS, lembrando que tem que ser do responsável familiar, né, do provedor ali da casa que se intitulou dessa forma. A pessoa inscrita no Cade Único. Isso, mediante o Cade Único. Você vai colocar algum desses dois dados e ele vai te informar se você tá apto ou não, então, a receber essa antena, porque lembrando que é 0800, só que você precisa estar inscrito pra você ter aí a liberação pra pegar. E aí você também pode fazer um agendamento pelo número 0800-729-2404, repetindo, 0800-729-2404, se você estiver apto depois da sua consulta, viu que está apto, vai receber, você faz esse agendamento pra receber aí a entrega desse kit. Maravilha. Reiterando, é total do projeto do governo federal, nenhum outro poder público tem a ver com essa entrega. Sim. Lembrando que aqui em Nova Friburgo, mais de 9 mil famílias vão ser beneficiadas, né? Uma boa, galera. Só que tem uma questão. Tem esse detalhe aí, né? É, famílias que usam outros sistemas de transmissão, como antena digital, tipo espinha de peixe, que geralmente são instaladas nos tetos das casas, né, nas lajes, ou então a antena digital interna ou então uma TV por assinatura, mesmo que sejam beneficiárias do Cade Único, não terão acesso a esse kit. São realmente famílias de baixa renda que ainda estão com o sinal... Analógico. Atrasado, exatamente. E aí agora vai ter esse acesso à modernidade que já deveria ter chego há muito tempo. Vamos mudar de assunto? Vamos sim. Próximo bloco? Isso aí. Sabe o que chegou? Ah? Bivalente para um público maior. Ai, estou esperando aqui para chegar a mim, hein? Calma, jovem, que vai chegar. E vamos falar também de outra coisa. Caraca, chamei o outono de coisa. Outra coisa que chegou. Agora há pouco. Foi o outono. Vocês vão saber daqui a pouquinho. Fica aí. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bifes self-service aquilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre, Avenida Conselheiro Július Arfi, no Espaço Arfi. Associe seu negócio a boas oportunidades. Acianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Acianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. Acianf. Seu sucesso começa aqui. Acianf. 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 Não, não. E se eu te disser que o melhor EAD do país está por R$149,00 por mês? O que você me diz? Estou dentro. E se eu te disser que qualquer curso EAD é pelo mesmo preço? R$149,00 até o final da faculdade. O que você me diz? Cara, estou super dentro. Tem pedagogia, administração, contabilidade, gestão de RH. Todos os cursos, gente. Entendi, entendi. Estou dentro. Mãe, eu estou dentro. Tinha, não fica. EAD está fácil. Entrou, brilhou. Não quero ver ninguém de fora, hein? É por tempo limitado. De volta com o terceiro tempo do Zuntv Jornal, Isabela, para falar da bivalente que cresceu. É, estou ansiosa. Ampliou. Cada alteração eu fico mais ansiosa. Isso aí, vamos botar. A Prefeitura tinha divulgado anteriormente, né, que seria ampliado para gestantes e puérperas, mas ainda durante o dia ampliou ainda mais esse público. Isso, finalzinho da tarde. Vamos botar na tela para a gente poder acompanhar. Olha aí, Isabela, que beleza. Pessoas acima de 60 anos. Era de 70, aumentou. Imunocomprometidas a partir de 12 anos. Aí entra gestantes e puérperas, trabalhadores de saúde, as pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos. Então agora nós temos um público mais amplo. Então a partir de amanhã, dia 21 do 3, nas UBS de Olaria, Suspiro, Conselheiro Paulino, Cordoeira e também na UBS e Estratégia de Saúde da Família de São Geraldo, de 8 da manhã às 4 e meia, todo esse público vai ter direito a procurar vacinação ambivalente. Só que, lembrando... Desde que tenha completado o esquema vacinal. Exatamente. E contudo, entretanto, todavia, tem que estar sujeito ao estoque, né? Tem que estar sujeito ao estoque, tem que ter tomado as vacinas anteriores da Covid-19 para você poder tomar. O que equivaleria à quinta dose, né? É, isso aí. Mas ela tem uma diferença que não é a quinta dose porque agora ela já é... Vamos explicar bem na língua do povo brasileiro? A vacininha da gripe que a gente renova todo ano... Isso. Essa vacina vai entrar como o que está sendo agora, uma rotineira, só que atualizada, visto que agora a gente tem a Ômicron. Então, ela é uma vacina mais potente mediante tudo que a gente já viveu, mas que não tira nenhum mérito de todas aquelas que nos deram dignidade para passar pela pandemia. Bom trabalhar como infectologista. Parabéns, doutora Isabela. É, eu estou assistindo muito a Bela Pena toda manhã. Ai, eu acredito. Gostou, né, Marcinho? Fabíola Brás Pena é fenômeno. Isso aí. Então, bora tomar a Bivalente que a nossa está chegando em breve. A minha vai chegar primeiro, né, que eu sou mais coroão. Olha só, quem chegou foi ela. Ela não, foi ele. Não, porque eu ia falar a Prima Vera. A Prima Vera já acabou e já foi embora. Foi a sua Prima Vera que chegou. É, a Vovó Vera também que eu tinha uma Vovó Vera. A Vovó Vera não tem como chegar que ela já mora com Jesus. Mas olha só, gente, que loucura, né, isso aqui. Do nada desanda. Do nada desanda. Ai, ficou horrível isso. O outono chegou. Agora há pouco. Se não me engano, foi às 18h25. É, às 18h e pouquinho. É, isso aí. Agora há pouquinho o outono já está aqui com a gente e o Juan Vitor vai trazer as informações. Começou oficialmente às 18h25 da tarde desta segunda-feira mais um outono no hemisfério sul do planeta Terra. A estação, ela é marcada aí pela transição entre o tempo quente e úmido do verão para o frio e a seca do inverno. De acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, a região sudeste deve receber menos chuvas do que o habitual e as temperaturas devem ficar também um pouco acima da média para esta época do ano aí pelos próximos meses, quando normalmente os dias se mantêm um pouco mais quentes e as noites são mais frias. Um dos motivos para isso é o efeito Laninha que está perdendo força. O Laninha já está influenciando a nossa atmosfera há mais de três anos e ele resfria as águas do Oceano Atlântico que pega ali a parte oeste do hemisfério sul, da América do Sul e isso também traz aí mais chuvas e queda de temperatura aqui para o nosso país, região sul-sudeste principalmente é muito afetada. Como eu disse, o Laninha vem perdendo intensidade, então deve haver realmente essa transição de diminuição das chuvas e aumenta um pouquinho mais das temperaturas. Em seguida, no final do outono, início do inverno, está prevista a formação do El Ninho que é justamente o contrário. As temperaturas devem subir ainda um pouquinho mais, claro, dentro das baixas temperaturas do nosso inverno aqui, principalmente na Serra a gente sabe como que é. Como eu disse, a chegada do outono corresponde à chegada do frio. Algumas frentes frias devem chegar ao sul do Brasil nos próximos meses e dependendo do tamanho e também da força dessas massas de ar frio, de ar polar, elas podem chegar ao sudeste e também aqui a Nova Friburgo, meus amigos. Então, preparem os agasalhos. Neste primeiro momento pode ser aquele casaquinho mais leve, só aquela blusa de manga comprida e um pouco mais para frente, aí sim, o casaco, aquele casacão vai ter que pegar mesmo para valer. O outono, ele vai até o próximo dia 21 de junho, quando começa oficialmente o inverno aqui para todos nós e eu volto aos estúdios. Ficou bonito, né, o visual lá? É, falei, mas foi bonito, arrasaram, hein? Tiraram o ano, é maravilhoso. Vamos ver como é que fica então a previsão do tempo nesse comecinho de outono aqui em Nova Friburgo. Amanhã é diazão de sol com algumas nuvens, aliás, algumas não, né, aqui diz muitas, então vamos seguir muitas. Pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18, máxima de 29 graus. Não sei porquê, tô com vontade de rir de novo, então pode encerrar. Boa noite. Boa noite, pessoal, um beijo. Ah, deixa eu mandar um beijo para a Vera, você falou da sua tia, Vera, mas é ovo Vera. vovó Vera. Ela é de onde? Lumiar, Vera, um beijo para você para o seu esposo que sempre assiste nosso jornal e são carinhosos com a gente. Marcelo, e esse também está mandando esse beijo que você mandou sua mensagem para ele. Muito obrigada pelo carinho. E a Márcia também aqui da produção. Olha só, não é tia Vera, é vovó Vera. Vovó Vera, então um beijo para toda a equipe aqui do Zoom TV Jornal. Tchau, tchau pessoal. Tchau Vera, tchau gente, valeu. Zoom TV Jornal, oferecimento Consórcio Canopos, suas conquistas começam aqui. Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. Safi, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan. tinha Fim, as dIA até o próximo. Tchau, Fim, Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto